Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Sei que já estão com saudades, eu também estou, mas eu creio que logo, logo estaremos juntos. Então vamos ter fé, vamos confiar, vamos ser agradecidos, porque logo, logo, com certeza, nós estaremos juntos, na nossa turma, fazendo aquela alegria. Então, desejo tudo de bom para vocês e desejo que esta tarde seja uma tarde de muita aprendizagem. Para começar, nós vamos fazer a correção da página 258 que eu deixei na aula passada. Então, abro aí rapidinho o livro e vamos fazer a correção. A primeira pergunta diz assim, classifique adequadamente cada um dos itens apresentados, do paraíso, escreva o número correspondente de acordo com a legenda abaixo. Ele colocou 1 para a substância simples, 2 para a substância composta e 3 não é substância. Então vamos lá, eu vou só falar o número, então preste atenção. Confiram aí direitinho. Na segunda questão, ele traz o exemplo do grafite e do diamante. Na letra A ele pergunta, de acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias simples, compostas ou misturas? Justifique sua resposta. Então, ambos são substâncias puras simples. Por quê? Porque são formadas apenas por átomos de carbono, só um tipo de átomo que é o carbono. Então, letra B, que fator influenciou a formação desses minerais? A pressão e a temperatura. Então, dependendo da temperatura ou da pressão em que esses materiais são colocados, ele vai acontecer a transformação, a mudança. Na letra C, tanto a grafita quanto o diamante são formadas por átomos de carbono, que é o que eu já falei. Converse com o colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses minerais. Então, como eu já falei, a influência da temperatura, a influência da pressão vão fazer com que os arranjos moleculares, quer dizer, a forma que os átomos de carbono se organizam, vão mudando e assim vai transformando. Dependendo da mudança que acontece, parte se torna grafite, parte se torna diamante. Terceira questão, identifique o tipo de mistura apresentada em cada situação de acordo com a legenda a seguir. Um mistura homogênea, dois mistura heterogênea. Vamos lá. Na letra A, você observa que há três tipos de fases. O óleo, a água e a areia. Se há fases, então significa que é uma mistura homoeterogênea. Então, A, dois, B, dois, C, um, D, um, E, um, F, dois. Ok? Qualquer dúvida. Tia, eu não entendi essa questão. Por que que é isso? Manda aí no privado que eu vou lhe explicar. A quarta questão não era pra responder, meninos. A quarta questão é pra responder a partir dessa aula hoje. Hoje eu vou deixar a quarta questão e vou também mandar uma atividade no caderno daqui a pouco pra nós terminarmos a nossa videoaula. Ok? Então, hoje o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a solubilidade de uma substância. E o que é a solubilidade de uma substância? É a capacidade que essas substâncias têm de se dissolverem. Então, é a capacidade de dissolver. Então, isso que é a solubilidade. E pra isso eu trouxe um copo, uma jarra com água e sal. Lembra que na aula passada nós falamos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas? Então, a mistura homogênea é formada a partir de duas ou mais substâncias que se misturam e formam uma só fase. Onde toda aquela mistura se transforma em uma só fase. E eu dei na aula passada o exemplo da água com sal. Que ao se misturar, forma uma mistura homogênea porque vai formar uma só fase. Mas, o que eu quero que nós aprendamos hoje na solubilidade é que nessa mistura nós vamos ter dois componentes. Que é o componente chamado soluto e o componente chamado solvente. No caso dessa nossa mistura, nós vamos ter a água, que eu já coloquei aqui no copo. Que ela é chamada de solvente. Solvente por quê? A água é o elemento que vai dissolver. Então, aquele elemento que vai dissolver, ela é chamada de solvente. Pode ser água ou outro líquido. No nosso caso aqui é a água. Além do solvente, tem o soluto. Que no meu caso aqui é o sal. Então, o que é o soluto? É a substância que será dissolvida. Solvente vai dissolver. Soluto será dissolvida. No caso aqui é o sal. Então, soluto, substância que será dissolvida. No nosso caso aqui, eu vou colocar uma colherinha de sal dentro do nosso copo de água. Vou mexer bem para que todo o sal seja dissolvido. Então, o sal é o soluto que vai ser dissolvido e a água é o solvente que vai dissolver. Mexido, esperando algum momento, nós vamos ver que a água ficou transparente. E todo o sal foi dissolvido. Então, a junção, a mistura de um solvente com um soluto, eu vou chamar de solução. Gravem bem isso. Se eu perguntar o que é uma solução, meninos? Ah, professora. A solução é uma mistura de um solvente mais um soluto. Dependendo do meu tipo de solução, o soluto pode ser o açúcar, pode ser o sal, pode ser uma outra substância. No meu caso aqui, o soluto é o sal. E o solvente também pode ser um outro líquido. Não precisa necessariamente ser a água. Só que a água é considerada o solvente universal. Por que a água é considerada o solvente universal? Porque a água tem capacidade de dissolver uma grande quantidade de substância. Então, como ela tem essa capacidade, ela consegue dissolver uma maior quantidade do que as outras substâncias. Então, ela é considerada solvente universal. Bem, olha só. Totalmente dissolvida. Minha solução. Bem, quando isso acontece, eu digo que essa solução, ela é uma solução insaturada. Olha só. O que é uma solução insaturada? Uma solução é uma mistura de um solvente mais um soluto. Quando essa mistura faz com que o soluto seja totalmente dissolvido, ela é insaturada. Porque a quantidade de soluto foi de acordo com a capacidade que o solvente tinha de dissolver. Mas, professora, todas as vezes o soluto será dissolvido totalmente? Bem, vamos ver. Eu vou agora acrescentar mais duas colheres de soluto. Não, vou colocar mais um pouquinho. Vou mexer. E aí, meninos? Vocês acham que agora todo o sal será dissolvido? O que vocês acham? Hum, vamos esperar. Vamos esperar. Será que todas as vezes o soluto será dissolvido por completo? Bem, nós vamos observar através dessa experiência que nem sempre. Eu não sei se dá para vocês visualizarem daí, gente. A gente vai colocar mais perto. Olha. Existe uma quantidade de sal no fundo do meu copo. Quer dizer, vou até conseguir tirar ele aqui. Dá para tirar bem aqui. Quantidade de sal na minha colher. Por mais que eu mexa bem, 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 esse sal continuará no fundo. É igual aquele suco que você faz e coloca açúcar e você mexe, 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 mexe. Mas ainda ficou açúcar no final do copo. O que é isso, professora? Isso significa que a minha solução, ela é saturada. O que é uma solução saturada? A quantidade de soluto que eu coloquei aqui é superior, é maior do que a capacidade que o meu solvente tem de dissolver. Então, o solvente, ele vai ter uma capacidade. Esse copo de água, por exemplo, ele tem uma capacidade de dissolver, por exemplo, duas colheres de sal ou uma colher de açúcar. Se eu colocar a mais do que isso, eu vou saturar. Eu vou aumentar a quantidade de soluto e isso vai fazer com que aquilo que não foi dissolvido, que foi além da capacidade do meu solvente, fique depositado no fundo. Nunca vai ser dissolvido, estão vendo aí, gente? Por quê? Porque esse meu soluto só tem a capacidade de X de dissolver. Quando isso acontece, eu digo que essa minha solução aqui, ela ficou saturada. É só você lembrar, saturado o que é saturado? É quando você chega, passa do seu limite. Às vezes você diz assim, professora, eu estou saturado de tanta tarefa. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você está lotado, você está com tarefa a mais do que você tem capacidade de fazer. Aí você chegou no seu limite. Às vezes a nossa mãe também diz isso, né? Menino, eu estou saturado de ti. Quer dizer, você fez tanta coisa que deixou a mãe cheia demais, que a mãe não tem capacidade de suportar tudo aquilo. Então, isso também acontece nas nossas soluções, quando a quantidade de soluto que eu coloquei é uma quantidade superior, maior à quantidade que o meu solvente tem de dissolver. Ok? Então, só recapitulando, o que nós aprendemos hoje? Que o soluto, o soluto aliás aqui, mais o solvente é igual a uma solução. Uma solução é formada pela mistura de um soluto com um solvente. E que a mistura, ela pode ser insaturada ou saturada. Insaturada quando a quantidade de soluto for menor do que a capacidade do solvente de dissolver. Saturada quando a quantidade de soluto for maior do que a capacidade que o solvente tem de dissolver. E para encerrarmos, vamos falar dos fatores que influenciam a solubilidade. Quais os fatores que vão influenciar a solubilidade e a capacidade de dissolver? A temperatura e a pressão. Então, dependendo da temperatura e da pressão em que aquela substância, em que aquela mistura está sendo colocada, ela vai dissolver ou não? Por exemplo, aqui em temperatura ambiente, esse sal não dissolveu. Mas se eu levar essa mistura para uma temperatura elevada, se eu levar ao fogo, com certeza esse sal vai dissolver. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. Então, esses fatores externos podem influenciar na capacidade de solubilidade de uma mistura e de uma substância. Ok, meninos. Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham aprendido por um assunto bem pequeno, mas muito importante. Então, na próxima aula nós vamos estudar as transformações da matéria, que podem ser física ou química. Mas hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí no grupo, tá certo? E eu vou já colocar também a atividade do caderno de vocês. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula e um cheiro no coração. Tchau! Tchau! Tchau!